O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, realizado nesta semana, o prefeito de Itape, Silvio Rafael, falou das questões do regime próprio de Previdência Social dos servidores da Prefeitura. Tem uma novidade boa, porque nós somos especialmente, eu fui daqui, os vereadores estavam em Brasília fazendo outros pleitos e nós marcamos essa reunião com uma pessoa ligada ao governo federal, inclusive, onde orienta a reforma da Previdência e tal. é uma pessoa muito conceituada. E eu levei os vereadores lá pra ter realmente um entendimento do que pode ser feito no RPPS. E vou te dizer assim, acho que a coisa mais estruturante que vai ficar plantado em TAPS é a reestruturação do fundo. Hoje, pra gente ter uma ideia, o déficit atuarial, aquele déficit, aquela lacuna, porque houve a criação do fundo em 91, 2001, teve uma data de corte. Então, houve uma lacuna de tempo que os mandantes do município da época, o que que acontecia? Tu segue leis e tu tem que se adaptar a essas leis. Não tem culpa nem de um nem de outro. Na verdade, tu é empurrado a cumprir essas leis. E assim foi. E criou-se um buraco, vamos dizer assim, um buraco negro, onde não houve a contribuição. Então, não havendo essa contribuição, ocasionou um déficit atuarial. O que que aconteceu? Chegou lá num governo tal, ele foi parcelado em tantos anos, que foi depois aumentado mais outros tantos. O que que aconteceu agora? Chegou num limite, que TAPS, o 27º município criado no Estado, nossa cidade é uma cidade antiga, ele ficou com a maior alíquota desse déficit do Estado. Nós estávamos com alíquota de 45%. Então, pra ilustrar, um funcionário, qualquer de qualquer empresa hoje, entra pra trabalhar, a empresa recolhe 12% e o funcionário recolhe 8%. Aqui na prefeitura, o funcionário recolhe 11%, a prefeitura recolhe 22%. Isso é uma contribuição normal do mês. Isso dá 34%. Não, isso é normal no mês. Normal no mês. Mais o déficit atuarial, que é 45%, a prefeitura teria, sobre esse salário do funcionário, 67%. Conseguimos agora, diminuindo algumas taxas e algumas coisas de contribuição, enfim, conseguimos baixar pra 40, alguma coisa. Mesmo assim, é um absurdo. Então, aproxima os 300 mil meses. Que a prefeitura acaba não podendo pagar isso. É uma emenda individual a cada mês. Tu imagina uma pessoa que entrasse na prefeitura em janeiro de 2013, vamos dizer, e tivesse até 2016, tivessem 48 e menos pra fazer calçamento de rua. Dariam 48 calçamentos de rua até lá, se não tivesse o déficit atuarial. Então, a medida mais estruturante que vai ter em TAPES é a reformulação desse processo. Onde tu consiga reestudar isso e tu consiga tirar desse uso. Na verdade, a prefeitura está usando um cartão de crédito rotativo daqueles que não têm fim. Então, se nós conseguirmos deixar ajeitado esse RPPS, que tu diminua radicalmente esse déficit, o governante que entrar aqui em 2021 vai ter um horizonte diferente na sua vida. Do RPPS, qual é os próximos passos agora? Houve o entendimento, na verdade, eu levei a gestora do fundo, levei a presidente da Câmara, estava acompanhado da Verônica, acompanhado do Leonardo, exatamente para os vereadores tomarem conhecimento do que significa a importância desse processo. Eu acho que ficou bem sintetizado. Eles enxergaram que isso tem, eu diria assim, um dever republicano de nós, extra-partido, com todos os partidos, deixar esse solo preparado, fértil, para quem puder entrar ali a partir do próximo mandato e já ter uma vida nova.